Fala aí galera do canal doce realidade sejam bem-vindos a mais uma receita aqui do canal hoje em especial vamos fazer um pudim de chocolate que não vai ao forno de geladeira os ingredientes são 300 ml de leite 300 gramas de creme de leite 600 gramas de leite condensado ou seja uma lata e meia como é o creme de leite uma caixinha e meia 300 gramas os 300 ml de leite integral como eu disse e chocolate em pó 50% cacau uma xícara e para dar firmeza no nosso pudim dois envelopes de gelatina em pó sem sabor hidratados como que hidrata a gelatina? então nós vamos colocar dois envelopes de gelatina sem sabor com os 120 ml de água como que é essa medida? sempre você vai pegar a quantidade de gelatina e sempre vai dissolver em 5 vezes de água então são 24 gramas de gelatina para você dissolver em 200 e 120 ml de água você vai polvilhar a gelatina como se fosse jogar por cima assim sabe? o envelope é uma dica bem interessante né? polvilho e ela vai hidratar aqui na minha água então uns 5 minutinhos é o tempo suficiente para a gelatina hidratar com isso vamos bater os nossos ingredientes do pudim são esses 4 aqui os 300 gramas de leite 300 gramas de creme de leite 600 gramas de leite condensado e a xícara de chocolate em pó vamos colocar no liquidificador o leite o chocolate em pó o creme de leite aproveita todo o ingrediente gente que é importante né e o leite condensado gente isso aqui é uma delícia vocês não fazem ideia quanto isso aqui é gostoso olha a cascata de gregóis gosta de leite condensado viu gente um abraço aí para o gregóis do seu lado do campo agora nós vamos bater essa mistura no nosso liquidificador após eu ter batido um pouco coloquei a gelatina num potinho resistente para ser derretida em banho maria tá? ela fica nessa textura aqui ó bem derretida eu vou colocá-la na minha mistura tá? e vou bater mais um pouco então é sempre importante colocar a gelatina e bater para emocionar todos os ingredientes a forma que eu estou utilizando é essa aqui parece um girassol tá? de alumínio mesmo ela está só untada com óleo ela é de 25 de diâmetro tá? pode estar formas redondas também tá? então eu vou estar colocando o nosso pudim de chocolate ó ele dá o tamanho dela certinho maravilha ficou um pudim meio grande né? e vamos levar a geladeira por 4 horas até firmar para desenformar tá bom? então é um pudim de chocolate que não precisa de forno eu vou levar a geladeira e depois volto para desenformar com vocês agora nós vamos desenformar o nosso pudim de chocolate que ele já refrigerou ele descola como vocês podem ver ó os laterais né? graças ao óleo que unta nós vamos desenformá-lo nessa bandeja que eu resolvi escolher aqui bem bonita de nós né? ele vai desenformar tá? vai ficar bem bonito para vocês então está aí o nosso pudim de flor vou mostrar para vocês olha que coisa mais bonita que fica fica show fica um espetáculo né gente? e vale super a pena fazer essa receita né? eu vou cortar aqui um pedaço agora a gente vai provar junto ao vivo ao vivo não, gravado né? é aí, aí olha gente a textura e a cremosidade que fica vou mostrar para vocês gente é um pudim muito fácil né? olha que coisa mais linda a textura brilha né? ó fica bem lisinho, bem cremoso vamos comer então? então vamos comer o nosso pudim de chocolate eu ensinei esse vídeo para vocês que fica um espetáculo né? eu mostro mesmo isso vai ó que maravilhoso gente esse pudim né? isso faz que eu tenho que baixar a câmera mas eu estou alto agora né? viu Wilson? um dedicado a você, meu querido um pudim de chocolate formato de girassol bem gostoso com essa forma de alumínio que eu usei na marca capa rosa de 25 centímetros de diâmetro vamos provar então o nosso pudim olha isso humm humm parece que você cozinhou incrível de bom merece like merece joinha e se inscrevam deixe os comentários aqui se você gostou aqui no canal Doce Realidade obrigado a todos de coração ó humm esse que é meu tchau gente os abençoem viu valeu doce Realidade Obrigado.